Olá galera, beleza? Aqui quem fala sou eu Hoje o vídeo vai ser aqui no Bacon E é... do Roblox, é claro Então já deixem o like aí embaixo Se inscreve no canal dos meus amigos que vai estar na descrição E nas minhas redes sociais que também vai estar na descrição E me segue... ou me segue o que? Já entra no grupo do Discord Que é do The Dog Então bora começar a partida Galera, começou aqui a partida, então vamos lá Interessante Aham, sim Muito interessante Interessantíssimo Ok Aqui não tem nada, então vamos procurar aqui embaixo Não dá pra descer Ai, a Bake Spanaki, eu não sabia, gente A Bacon Tem agora a Bacon Pig, né? Então não é Bacon Pig, agora é Bacon... Não É, eu acho que vocês entenderam um pouquinho Minha pronúncia Ai, a Lâmpada... Ai, a Lâmpada... Não me diga... O que é mais importante? A Lâmpada... Já usaram a Lâmpada? Não sabemos, né? Onde é que usa isso? Que é a madeira... É a Bacon... Eu acho que é a Play, gente... A Bacon normal do mundo... Ai, é Play, com certeza... Não... Ah, gente... Ela matou... Gente... Começou aqui uma partida depois de um ano e meio Gente... Demorou muito mesmo pra começar a partida Eu morri muito cedo Por isso... Demorou, não tem nada aqui É bom a gente vai escolher tudo Que às vezes tem coisa Ok... Eu tenho uma faca na minha mochila Cuidado pra não matar meu cachorrinho Não tá mal nos pets Não matar Bob, não O Bacon tá onde, gente? Ele tá aqui, né? Ai, sabia Aham... Sim Ela consegue pular dali? Gente, eu já achei só a ideia aqui Tá, eu fui pra lá Vou subir, vou subir Corre, 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 galera Corre Tem alguma coisa? Fecha a porta Vai que ela vem pra cá Tem que ver se tem alguma coisa aqui Espero que... Não morra tão cedo Porque pra começar uma partida demora, viu, filho? Ai, achei Bora lá Eu achei a chave de boca A gente vai usar ali primeiro Gente, eu não jogo muito bacon Então eu não sei muita coisa ainda Se eu fizer alguma coisa errada Porque eu não sei Muita coisa E a Bacon tá vindo atrás de mim Por quê? Porque ela é a Bacon E ela quer me matar Garota, sai daí Que a Bacon tá indo Ah, eu corro Vem, corre É nessa sala Calma Ok, vamos adiantar o passo Antes que a Bacon venha Tá, eu abri essa sala E essa sala Já tava com a chave Ótima Ótima Bacon Não está Gente Aqui Pô Já tava com a chave Ótima Bacon Não está Gente Aqui Pô Enquanto Eu tô com medo dela Escondendo essas Bordinhas Sabe, galera? O que que é isso? Eita Prelo O ônibus Tá passando aqui Mas eu acho que não dá pra ouvir Acho que vocês não conseguem ouvir Eu acho que Eu acho, né? Vamos abrir aqui Espero que ela não esteja O que que é isso? Ah, o pé de cabra Ai, meu Deus Ela tá aqui Pra lá Bora, bora, bora A gente passa A gente passa Por aqui Ela vai me ver, galera Tem um outro Ai, eu não sabia Que tinha amadilha aqui Ó, o garoto Me deu um susto, velho Cê acredita? Vou ficar debrando ela Pra eu salvar Ai, ai, bacon Você Não vai conseguir me pegar assim Tão cedo Vamos correndo já Subindo a escada Porque Tem um longo tempo aqui Corre, galera Vocês são o que? Essa é a laranja? Gente, eu não consigo pegar a chave Ai, orange key Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Espero que ninguém tenha aberto ainda Vamos abrir o lugar da orange key O livro azul E a chave roxa também Acho que a chave roxa é pra arma Não vamos precisar da arma ainda Mas Eu O livro também pode Não, gente Eu acho que não é aqui embaixo Não E eu sei que ela tá vindo atrás de mim É só a gente dribla 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 Ah, não tá mais vindo Ai, gente O tempo tá acabando E eu nem sei fazer esse negócio aqui Ai, eles conseguiram um negócio pra passar Ai, amiga Deixa eu te ensinar Ai, aqui Aqui, aqui Já colocaram Eu falei tudo errado, né Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa sala Pô, tem um montão de coisa, gente O livro Green Book É aqui, né Gente, eu não lembro Eu só sei que era uma noa prateleira Onde era, gente? Me explica Eu não sei Aonde que era Me fala Vocês que jogam bacon e eu não Me fala aí Não Eita, pra ela Gente, eu juro que eu não sei Deve ser aqui em cima Aqui, no quarto Eu acho que eu só sei que é uma noa prateleira Tô certa, galera Vixe, cadê? Eu vou pra lá Ah, ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Não é aqui, né Não é aqui, né Não é aqui, não Ah, feche a porta Não feche a porta na cara dela Gente, como é que eu sei se o livro já foi usado? Gente, como é que eu sei se o livro já foi usado? Ele fala quando eu pego, por acaso? Sabe onde a chave azul é? Não é aqui, galera Aqui não tem nada Eu vou subir lá pro terceiro andar Porque lá tem chave, etc E deve tá dentro da chave de algum lugar Então eu vou pegar o negócio Ela acha que eu vou vir pra cá Mas eu não vou, não Eu sou Idiota Será que ela vai esperar eu descer tudo? Eu não vou ficar esperando ela Peraí, ainda ela Ainda tá ali Cadê ela, gente? Ah, oi Bacon Bacon Vem cá, Bacon Ô, bichinho A bichinha tá lá Nossa Nossa Ela vai descer Porque é mais rápido Aí ela vai ter que subir de novo Mas eu vou lá Antes que alguém perca Só faltou vermelho Se quer isso Será que a gente morre? Já vou sumir fazendo melho Ah, isso tá na minha cabeça Cadê o livro vermelho? Tava com o azul O vermelho deve estar por aqui Em algum lugar Ai, gente Tem Falta 34 segundos Deixa eu ver se tá atrás dessa mão Achei, achei, achei Ah, não Não vai dar tempo Não Vamos subir rápido Vai, vai, vai Eu disse que não tem tempo mesmo Eu só quero pelo menos Colocar o negócio Vai, vai, vai Coloquei agora Abriu uma passagem aqui A chave branca Não Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei E olhem a descrição, por favor E compartilhe O meu canal Ou o vídeo Pra todo mundo Um beijo E até o próximo vídeo Doguinhos Tchau